Uma das coisas que nós mais vamos escutar é o quanto este filme parece com o Bastardos Inglórios. E uma coisa eu queria falar aqui pro Guy Ritchie, que é o diretor do filme. Guy Ritchie, eu sei que você está me escutando. Guy Ritchie, você não é o Tom Cruise. Você não é o Tarantino. E eu vou explicar aqui o porquê, a minha opinião, em saber o porquê que este filme se torna, pra mim, uma decepção. O Guy Ritchie é um cara que tem vários filmes e tem um estilo próprio de fazer. Um jeito mais cavalheiro de se envolver numa situação e um trama, saber fazer alguns plot twists, saber executar alguns planos de uma forma até que modesta, mas usando muito mais a beleza, o cavalheirismo, o sexismo masculino, pra conseguir fazer os filmes dele de uma forma bastante satisfatória. Porém, este filme, pra mim, é uma cópia de Bastardos Inglórios. Ah, quando a gente tem filmes que a gente lembra de outros filmes. Por exemplo, vai, minha mais recente crítica minha aí falando do Monkey Man, do Homem Macaco, né? Que é o Fúria Primitiva. Esse filme tem bastante coisas parecidas com o John Wick. Inclusive, eu mesmo falei, pô, vamos assistir num filme do John Wick indiano. É diferente quando você tem um filme que parece com algo. Um filme que se lembra tal outro filme. E aí, com as características de cada diretor, eles vão implementando as suas ideias de uma forma parecida. Porque hoje em dia, fazer uma coisa bem original é bem difícil, tá? Muita coisa é muito parecida com outras. Inclusive, usam-se referências pra tal. Porém, este filme, eu acho que ele é decepcionante na questão de ser uma cópia genérica de Bastardos Inglórios. Primeiro, nós temos um líder que usa muito o seu carisma, o sotaque, pra usar o seu momento de liderança, pra usar aqueles seus momentos de expertise, sua liderança pra alcançar, junto com o seu grupo, com a sua equipe, os objetivos do filme. Aí temos o seu comparso, o seu braço direito, que gosta de matar os nazistas das formas mais terríveis possíveis, das formas mais criativas possíveis. Também temos a mulher bonita, que usa sua beleza pra se envolver nas situações mais perigosas, porém, essa tem um plus a mais de que sabe fazer tudo. Também tem aquele soldado que está preso pelo seu inimigo e vai ser resgatado, porque todos o temem, e ele tem um grande poder de matar nazistas. Ah, e temos também o vilão, o vilão na qual, alemão, claro que envolvido lá com o nazismo, e que mostra que ele é mais esperto que todo mundo, que ninguém vai o enganar. Os personagens são exatamente idênticos. E este filme, The Ministry of Ungentlemenly Warfare, é o novo filme do Gary Ritchie que conta a história de alguns rapazes bem brutos que lá na Segunda Guerra Mundial têm uma missão de afundar alguns barcos, porque o governo inglês os exige, pra que tenha algumas situações de guerra que possam ser mais controladas, só que eles gostam mesmo de matar os nazistas das maneiras mais sarcásticas possíveis. Esse filme tem um balanço aí pra mim de coisas tão baixas com coisas satisfatórias. Por exemplo, ah, vamos assistir um filme aí que vai matar os nazistas da maneiras mais cruéis e brutais possíveis. Porra, legal, velho. Aquele filme Cissu do ano passado eu adorei, porque o filme tinha um propósito já de matar nazistas. O filme do Bastardo dos Inglórios é um outro papo, tá? Apesar de ele gostar de matar nazistas, mas é uma obra-prima que o Tarantino fez. Mas voltando a falar desse filme The Ministry of Ungentlemanly Warfare, talvez o filme queria colocar um nome tão difícil pra ele pra chamar mais atenção. Porque em termos dos plotes, da narrativa, o filme não sabe ter um equilíbrio de como dosar os momentos de executar um plano, das sabotagens, de se envolver em algumas situações, das enganações, dos plot twists, e também o momento de se criar expectativas pra ver cenas cruéis e brutais de se matar nazistas. O filme tem aqueles momentos que normalmente o Gary Ritchie faz com os filmes dele, mas de uma maneira pra se criar, pra se executar planos, né? Pra que a narrativa seja uma coisa um pouco mais dinâmica, mas é chato pra cara! Eu não sei o que aquele negão lá, junto com a menina bonitinha que é a Ilsa Gonçalves, se eu não me engano o nome dela, está fazendo ali no filme. Porque é muito chato o momento que eles estão tentando executar os planos. Inclusive tira-se espaço de personagens que estavam mais interessantes. Então lá o personagem do Henry Cavill matando os nazistas das formas mais sarcásticas e violentas, o Alan Richardson, apesar de ter as cenas assim cruéis, dando 5, 10 facadas no mesmo cara, não significa que ter isto no filme se torna um filme bom. Porque vamos criar um propósito pra tal. Eu gosto de ver essas coisas sanguinárias, da maneira lá sarcástica que o Henry Cavill chega no lugar, saindo atirando em todo mundo. Legal, porque o Henry Cavill é um cara carismático. Agora, acho que até a caracterização daqueles personagens, que é da equipe do Henry Cavill, que tem também o Henry Golding, também entre outros caras que cada um tem o seu propósito, que se você for ver um cada um, parece que é uma cópia barata de todos os personagens idênticos do Bastard dos Inglórios. Então pra mim é uma coisa muito cópia. Acho que a caracterização desses personagens, em vários momentos pra mim, não dá a entender que eles estão no momento de Segunda Guerra Mundial. Vou falar uma coisa aqui que vocês podem achar ridículo, tá? Mas eu não conseguia parar de prestar atenção nos dentes lindos e maravilhosos do Alan Richardson. Não tem nada a ver com um cara que estaria numa Segunda Guerra Mundial matando um nazista que faz parte do soldado. Ninguém tem um dente perfeito como aquele. A caracterização, pra mim, destoava do que era a realidade proposta pro filme. Então o filme, pra mim, ele se perde em vários aspectos de saber como fazer aqueles momentos de plot twist, de executar planos, como Missão Impossível faz. Por isso que eu falei que o Gary Ritchie não é o Tom Cruise. Todos os filmes do Missão Impossível têm momentos de se executar plano pra conseguir uma sequência narrativa, pra realmente se infiltrar em algumas situações de perigo, de tensão, que faz perfeitamente todos os filmes do Missão Impossível. Esse aqui, pelo amor de Deus, é chato demais, como eu tinha dito. E os momentos de matança de nazistas, claro que se tornam legais em alguns momentos, mas eu acho que fica uma distoância de saber em que momento temos um filme ali, uma narrativa, um propósito de ser uma coisa um pouco mais contida em diálogos, ou outras de ser um ápice, assim, de matanças surreais. Eu acho que esse filme, The Ministry of Gentlemen, Warfare, do Gary Ritchie, é um dos filmes mais fracos do Gary Ritchie. E eu acho que esse filme, pra mim, é uma nota 5.1. Esse filme, ele é genérico. É uma pena, porque tem boas edições de som, tem alguns atores ali que tem algum certo talento, mas eu acho que certo carisma também, e beleza também, porém eu acho que esse filme deixa a desejar em diversos aspectos, tá? Bom, os comentários estão abertos. Me convença que este filme é bom, porque, olha, tô bem decepcionado. Um abraço, tamo junto e é nóis.